Passo a vida a sonhar Passo tempo a voar, tento saber quanto vale o teu amor Gosto de curtir aqui, quando estás ao pé de mim Olha, sabes que o meu amor és tu O meu amor és tu O meu amor és tu Podes me ver com birra e pensar-se que não quero Mas dois dias sem te ver, para mim é um desespero A nossa química é um mistério Contigo até já dança e o boleiro Quando estás comigo sinto-me demais Pareces ter efeitos sobrenaturais Fazes-me sentir relax e be-ai Mas quando pasas, tudo isto pano cai Quero curtir o melhor Quero estar, sentir voar Tento saber quanto vale o teu amor Passo horas a curtir Eu não quero é desistir Olha, sabes que o meu amor és tu Argumentas contra argumentas, aquelas horas que não tiveste comigo Mas sei que o mais provável tens-me basado um par de chifres que não te levo Quer ver-te outra vez na boca daquele bitch Sou paranoico, sou por cifra, além do meu fino e desse leite Difícil imaginar-te a rolar no teu street Canto a alegria e contamina as outras cliques Estás a pito sem amor apenas porque são ricos O meu amor é pouco, mas por ti ele persiste Estás a pito sem amor, mas por ti ele persiste O meu amor é tu 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 O meu amor é tu